Nessas férias, a aventura vai ser fora da sala de aula. Eu vou com vocês! Eu do meu irmão! A gente vai aloprar forte nesse acampamento. Perdeu alguma coisa por aqui? O meu coração. Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Vocês serão divididos em dois times. O time laranja e o time roxo. Garotos, vamos nos preparar para a batalha. Isso não vale! Quando o time laranja entrou na mata, o Davi tava dando muita risetinha com a Carmen. Como assim? Muita brincadeira. Tá na hora de zoar. Dá pra zoar dormindo. Muita disputa, muita confusão. E aí, Valéria, tá tudo bem? Desde quando você se interessa por mim? E esses amigos vão descobrir que para enfrentar os desafios... Imagine que maravilha! Quando no lugar dessas árvores subirem chaminés! Eles vão ter que se unir. Não economize nas maldades! E em breve, todo esse verde será cinza. Mãe, Jaquina, se você precisar de um favor, é só me avisar, tá bom? Eu queria muito meu protetor labial com gloss e eu deixei lá no acampamento. Partiu! Acordando, molecada! Porque o amigo vai nos ajudar a vencer os desafios da vida. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento! Cirilo, você é um gênio! Atenção, crianças! Não façam isto em casa! Vem aí! Carrossel, o filme! Uma super aventura de férias. Breve nos cinemas. Uma super aventura de férias. Uma super aventura de férias! Uma super aventura de férias! Um vumans, fábrica! Um desvíida armas lá.